Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. Para quem não me conhece, eu sou a Dila. E a Dila vai fazer hoje aqui uma receita bem simples, bem prática e bem rapidinha, que vocês vão amar, que é um cuscuz de capioca. Esse cuscuz fica uma delícia, e é uma receita super barata, que vocês fazem rapidinho, não pega forno, não pega nada, é gelado, fica tipo um bolo gelado, muito saboroso e bem prático, rapidinho a gente faz. Então fica aí com a Dila, acompanha essa receita aí até o final, que vocês vão amar ver como ficou esse cuscuz de tapioca, que é uma verdadeira delícia. Então, desde já a Dila também já vai pedir, quem não for inscrito no canal dela, se inscreve aí gente, deixa o joinha, compartilha o vídeo, a receita para ajudar aqui no canal. Olha só, aqui tem um coco, ó, um leite condensado, aqui tem um litro de leite de caixinha, um pacotinho de coco ralado, e aqui eu comprei essa tapioca, ó, na feira, foi, deve ter umas 200g aqui de tapioca, ó, foi R$ 3,00. Então, é uma receita muito baratinha, que vocês fazem aí, vai fazer sucesso com essa receita. Então, eu vou desfascar o coco aqui, vou cortar ele, e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse cuscuz. Fica aí até o final, viu, que vocês vão amar esse cuscuz. Então, gente, olha só como é que a gente vai fazer sucesso com a tapioca, ó, o leite, a gente tem que aquecer ele, viu, deixa até o resto. É uma receita muito simples, fica muito gostosa, pode fazer aí para os meninos merendar para tomar café, é muito gostoso isso aqui. Então, olha só, aqui eu vou colocar uns 200g de tapioca. Aqui, ó, é rápido, tá vendo? Aqui um litro de leite aquecido. O coco, lembra do coco que eu falei com você? Que eu ralei, tá ralado. Tá um coco médio ralado. Se não entendeu, eu vou deixar aí na descrição. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um copo de açúcar de 200g. Não, 150g. E aqui a gente vai colocar meio leite condensado, ó. E um pouquinho de sal, ó, para não ficar com aquele doce enjoativo, né? E aqui agora a gente vai fazer o que? Dá um misturado aqui, ó. Olha só, que maravilha. Isso aqui vai ficar uma delícia, viu? Vocês têm que mexer logo porque ele engrossa rápido. Então, vocês vão mexer aqui, bem mexidinho, ó. Misturar, bem misturadinho. E olha só. Aqui é o tamanho de outra. A tapioca já tem umas aqui, ó. Endurecendo, tá rápido para enurecer. Dá aquela mexidinha, bem mexidinha aqui, ó. E olha só. Daqui. É muito rápido para enurecer. Daqui, a Dila vai transferir ele desse... Desse... Desse vaso aqui. Para o dical. Eu passei o pincel nele com um pouco de óleo. Que é para na hora a gente ver se desenforma ele. Para ele ficar mais bonito para a gente arrumar, né? Então, olha só. Eu vou passar ele para cá. Ela vai fratar ele de cá. Olha só que lindo. Muito simples, né? Olha como tá, ó. Como ficou. E aqui agora, ó. Não tem saber nenhum, né? Muito prático, muito rápido. E é um dos cuscuz mais gostosos que existe. É cuscuz de tapioca, né? Quem não gosta de cuscuz de tapioca? Pois é. Então, a Dila faz aqui o simples, o básico, o sofisticado. Sempre trazendo inovações aqui para vocês. Fazer em casa esse deliciar. Então, eu vou colocar aqui agora. Ele vai ficar na geladeira. Por uma hora ou uma hora e meia. E já já eu mostro para vocês como é que ficou esse cuscuz de tapioca. Então, gente, olha só como ele ficou. Aqui ficou uma hora. Eu não deixei nem ficar... Ui! Bateu aqui. Bateu aqui. Quase que quebra. Ele não deixou ele ficar nem... Duas horas. Uma hora e meia. Foi rápido. Então, vamos tentar tirar ele aqui. Para ver como é que ele ficou. Para ver como é que ele ficou, ó. Já está soltinho, está vendo? E olha só. E é aqui. Gente, esse cuscuz é uma verdadeira delícia. E aqui agora a gente faz aqui. A gente coloca aqui, ó. Leite condensado por cima, ó. Quem não quiser colocar açúcar, pode colocar doçante. E o leite condensado também pode ser aquele diet. Quem não puder... Olha só que delícia. Quem não puder comer açúcar ou tiver de dieta, alguma coisa assim, é só fazer isso aqui. E olha só que lindo. Maravilha. Gente, esse cuscuz é maravilhoso. Vocês façam aí. Que vocês, com certeza, vão ter uma sobremesa muito deliciosa. Eu garanto que as crianças aí vão fazer a festa. Esse aqui é do coco mesmo. Vem no coco. Então, vamos para cima daça aqui para ver como é que ele ficou. Olha só que lindo, ó. Olha só. E uma receita simples. Bem baratinha, econômica. Que vocês fazem aí. Muito gostosa, muito saborosa, muito rápida. Ainda vai... Agora tá pesadinho aqui para sair, viu? Ainda vai fazer sucesso. Olha só que lindo. Parece um doce, né? E se vocês quiserem, vocês podem... Quem gosta muito de leite condensado, pode jogar mais um pedacinho. Eu, para mim, aqui já tá ótimo. Olha só. Que maravilha. Hum, delícia, hein? A boca encheu d'água aí, hein? Então, vocês põem na geladeira mais um pouquinho para ficar bem gelada. Hum, hum, hum. E podem fazer a festa aí com a galera. Então, gente, ficou perfeito, ó. Olha só. Perfeito, perfeito, perfeito. Lindo. Maravilhoso. E delicioso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Dila hoje não apareceu, porque a Dila hoje tá meio abagunçada. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixa o joinha aí. Compartilha o vídeo, como a Dila já pediu. E diga de onde vocês estão falando. A Dila manda um beijo para vocês todas. Então, fui. E até a próxima receita.